Falou alguma coisa de igreja? Não vai? Aí não foi pra igreja? Não, é que na minha cidade não tem muita igreja. Não tem igreja? Qual é? Qual é o voto anão? Não tá podendo isso? Não ia saber se dá certo isso. Alemo mandou 5 reais. Voltaram à Itália. Tá tendo invasão aqui na favela? Eu acho que sim. Tu acha? Olha o tiro comendo aí já, rapa. Eu acho. E tu, e tu, menina? Opa! Ah, tô fazendo o que aí? Tá bom? Bom, e você? Fazendo o que aqui? Nada, só tá tendo um monte de invasão aí. Um monte de cara entrou aí. Repara meu carro aqui então pra mim não tomar de tabela aqui, gente. Pera aí. Mano, eu tô sem enchevar. Tem, hein? Tem, tem. Eu vou te passar. Entra aqui, Maria. Vai, vai. Passa logo. Vou pular pro banco de trás pra mim não tomar. Tinha uns caras que tava de mochila branca que tava entrando aí. Ah, não é a polícia não? Não, era mochila branca. Eles estavam com o carro vermelho. É. Vermelho não. Ah, eu não sei. Samuel mandou cinco reais. Manda salve, me dá um suco. Mando cinquenta. Aí começou lá em cima. É. Bora, Japa. Bora, Japa. Bora, Japa. Mano, quem entrou do P1, cara? Pera aí, pera aí. Eu saí do P1, saí do P1. Entrei no P1. E entrei, entrei. Vambora. Bota o cinto, bota o cinto, galera. Tá, o que que tá acontecendo aqui na favela? Me atualiza aí. Mas eles estão dentro da favela? Eles estão. Aí só tem um cara vivo, pelo que a gente acha, tá ligado? Só tem um só. A gente tá procurando. Eu acho que eles vão dropar lá em cima, Jão. Não, eu também. Vamos, vamos. Continua subindo. Joga bem todo mundo junto. Bem todo mundo. Não fica para parando, não. Continua subindo. Se a gente bater de frente, a gente vai matando ele, tá ligado? Quem tá dando tiro nesse tiro? O que que é esse chido? É eu. Só assim, cara. Quando você for tirar sua guia, porque a gente acaba se assustando, tá ligado? Fechou, fechou. Eu vou atirar numa... Esse é ele que tá no ar. É dele, isso? É dele. Você tá no gama alto ou, troco? Sou eu. Deixa eu subir aqui, chat. Até aconteceu com a Uan e a Anamonte. Muita uma galera aí, velho. Não, esse carro sobe aqui. Não sobe não, troco. Você é louco. Vocês tão pesados, hein? O japa tá na média de quanto, japa? Oitentinha, pai? Não, eu digo... Tu pesa 25. Tu pesa 25? 25. Meu Deus, tacar na minha, só pode. Tem quanto de altura, japa? Tu pesa 25. É um metro e vinte. Tu tem um metro e vinte? Claro, só não, né? Não, mas... Pô, Ninarnia, né, japa? Ninarnia, 25 também? Não, não. Não? Ninarnia, mais... É um metro e cinquenta. Mais grande? Ou não? Você tem quantos anos, japa? 15. 15. Minha irmã tem quantos anos, minha irmã? 15. Fala aí, galera. Calma aí, calma aí. Não, não, não mata não. Tô com criança. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, cara. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Ah, não, velho. Morri! Ô, velho. Não sabia nem que tinha gente nessa favela, cara. Mataram as crianças tudo, velho. Caraca, menor. A criança pegou o P1? A criança pegou o P1 e saiu viva! Menor, as crianças pegou o P1 e saiu viva, velho. Cara, nem sabia que tinha gente nessa favela, velho. Anoição forte. É meu carro. Sumiu, chat. Alô? Alô? Quem é? Onde que você tá? Você tá bem? Quem é, primeiramente? Mano, visão, entra na rádio 783 aí, que nós tá com a Milena sequestrada aqui. Quer dizer, olá com você. Demorou, já entro já. Valeu? Já é, valeu. Tá. Aí, a Milena foi sequestrada. Me ligaram aqui agora. Não sei quem foi, vou tentar descobrir. Demorou? Cara, eu não vou ajudar. 7, 8, 3, troca. Caraca, velho. Que que é isso que tá acontecendo? Alô? Eu caí aqui na frente. Acho que esse cara aqui talvez tá atrás da gente. Aonde você caiu, Kid? Aqui na Highway, tá ligado? Pô, velho. Só dá trabalho, mano. Não vou mais te buscar, não. Papel reto. Todo lerdo. Visão, qual é? Visão. Não era 7, 8, 2, 3, chat? Ah, não, velho. Tá muito longe, mano. Ah, não, Kid. Calma aí, velho. O cara falou pra mim no porto. Aquele primeiro cara que me ligou, troca. Visão, tão aí, rapaziada. 7, 4, 3. Visão. Qual é? Passa a visão, nós. Enrolou a melhor forma aqui com ela que nós vamos liberar ela já. Tô sabe. E qual foi o motivo aí de ter sequestrado? O carro que nós teve na pista aí. Quem é vocês? É, igual que eu perguntei quem é os caras, os caras não respondem, né? Quem é vocês aí, rapaziada? E aí, Maria? Desce aí e passa um paninho no carro, né? Faz uma pra Deus ver, né? Pô, pelo amor de Deus. Sujo não, tá limpo. Ó, pega a visão. Troquei uma ideia aqui. Limpa aí, limpa aí. Os caras que sequestrou ela vai liberar ela aí. Demorou? Não sei quem era. Mas espera ela chegar aí e ver o que ela vai falar. Cara, eu vi uma garota parecida com ela ali no HP. Só que tava sem mochila, então não sei se é ela. Com quem, pai? Eu tô aqui no HP. Tá bom, Nelson? Pega o teu carro e vem pra favela da sua filha. Então, bom, cuidado. Que os caras com a gente já vai dar um golpe, tá ligado? Ah, não, velho. Os NPCs aparecem do nada, mano. Minha x-3 estava na pista. Não sei se o mito está aí também, velho. Ó, a primeira lock lá que o cara me ligou. Ele falou que o quê, tropa? Que era pra ir pro porto? Eu vou vir aqui primeiro, depois eu vou lá. Sei nem quem, né? O hacker eu já tenho intimidade. O outro malucão da linguiça... Ai, morreu, Maria. Meu Deus do céu. Quer dirigir, parça? Quero. Bracinho de dinossauro. Calma, moreno. Voz doce, né? Aê, pode banir esse Miguel Oliveira aí. Pelo menos uns mil segundos o time-out pra ele ficar esperto. Chega aí. Fire. Depois de tudo que foi feito, finalizamos o serviço. Muito obrigado pelo seu trabalho. Vai ser de grande importância a partir de agora. Porém, preciso que você vá até o subterrâneo da cidade e arme ela. Pegue o caminhão e vá. A ogiva está dentro dele. Você tem cinco minutos para concluir nosso último serviço. Boa sorte. Caraca, comente poucas palavras, né? Fala, chega, pá. Uou. Tem um aqui no caminhão, será? Tem as moras de dirigir, Maria? Ah, não tenho nada. Vai, não tem um. Bora. Não tem uma hora, não. Não, mas vai. Vai ter que ter as moras. Tem que aprender, minha amiga. Aqui é o crime, tio, né? É o crime, não. Bora, bora, bora. Cinco minutos. Vai arrebentar meu carro todo. Certeza. Eu só não entendi. Onde é que é para eu levar isso aqui, chat? Uma orgiva. Esse carro dá para dirigir porque é só obterrâneo. Uou, calma aí, menina. Vai devagar, hein? Ó a P1, chat. Ó a P1, chat. Muito bom, cara. O sobterrâneo. Um sobterrâneo seria o quê? Um... O túnel lá do hospital, né? Pode ser um sobterrâneo. Vamos ver a P1, galera. Toma! É, tá perto. Vambora. QRR. Pô, mas e aí? Tem duas paradas. Precisa fazer isso aqui e o QRR. Vocês estão precisando de ajuda aí para alguma coisa ou dois? Eu tenho, eu tenho. Puts. Não era melhor alguém vir te encontrar mim, não? Tô... Hum... Tá. Tinha cinco minutos. Vai demorar cinco minutos só para chegar naquele túnel do sol obterrâneo. Mano, eu tô mecânico aqui agora, tá ligado? A boa era alguém pegar comigo. Vai pegar o gema e tem lá, pode ficar suave, mano. Não, mas tem. Não tem o gema no bolo. Eu tenho. Você tem, Rian? Boa, boa. Não, o Rian eu tenho. O Rian tá indo aí. O Rian tá indo aí. É verdade, é verdade. Poderia dar o gema para a Maria para ela levar, né? Você tá vindo com ela já, né? Tô voltando para o H2. Maria, sabe aonde é o hospital? Você já tá ciente de quem foi que você sequestrou ela? Não, não sei. Sabe aonde é o hospital, Maria? Fala gritando. Olha aí. Só eu que não posso ser sequestrado aqui agora, né, tropa? Daí é boquê, tá vendo, mano? Pô, mas tinha cinco minutos. Já perdeu já cinco minutos, filho. O tempo para me chegar num só biterrâneo aqui vai demorar, menor. Tá louco, rapá. Pô, tinha trinta minutos na favela aí. Tinha que trazer os caras sozinhos aqui, ó. Paga no seu carro aí, ó. Pô, ele tava ajudando também, ô, Júlio. Meu nosso, eu tenho aqui de ar. Aí. Se alguém puder, mano. Vim em mim aqui. Se vocês não tiveram, não quer RR, é a boa. A gente já vai, a gente vai pra aí. Vai trazer o QRR junto com o... Fazer uma escolta em mim, mano, ó. Ó, a carência. Ó, a carência aqui, ó. Ó, a carência. Mecânica era bom, hein. Me dá um apoio aqui, hein. Fibrafinha mandou cinco reais. Be, que, viu? Qual a possibilidade de ser seu cunhadinho? De zero a dez, kkk. Zero, rapaz. Pega a visão. Eu tenho cinco minutos pra chegar no subterrâneo aqui, mano. Por isso que eu não posso parar. Eu tô passando presídio agora, tá ligado? É um caminhão, John. Tá me vendo? Então vem em mim. Sim, você não falou que tá me vendo? Não, eu falei aonde você tá que eu não tô te vendo. Presídio, presídio. Você tá me sentindo cidade? Ah, tô ganhando. Se a gente preta chegar no prédito é a gente ouvir, cara. A gente tá aqui na P1. Agora sim o negócio tá bonito, hein, galera. Ó, esse carro aí, ó. Essa Aston Martin, esse cara, ele bateu em mim. Tá querendo um sacanagem, viu? Já dá um fora nele aí, ô, Jade. Aí, John, adivinha quem é a P1 do golfe? Maria menor. Oxe, o brinco tá batendo. Tamo passando fazenda aqui em Meet. É entrada dos rojos. Adianta um tantinho aqui pra ver se ele não trofa lá. Vai pela raio ou é operação? Raio aí, raio aí. Vai pela raio, raio, raio. Tá, tô te esperando. Vamos ter geral aqui, rapaziada. Tô ver o comboio aqui, velho. Se tiver parado favela aí também, vem. Tem seu goleiro. Urus Vermelha, quem é? É a tua, é a tua. Não, mas não tá comigo, não tá comigo. É, sou eu, sou eu. Ué. A Urus foi eu. Ué, essa é sua ou é minha? Ah, deve ser a do Meet, deve ser a do Meet. Reto aqui, ó, descendo. Descendo, descendo. Não, é que vocês, o... Ah... Cassino. Tamo, raio aí do Cassino, tá? Faz o seguinte, já dá uma limpada pra mim lá no túnel do hospital, faz a boa. Não, mas ficam os carros aqui, ó. Fica a X7, adianta a Urus só. Quebra pra direita aí, Jason. Maria, braço de dinossauro. Vamos pro túnel da Gapera, por aqui, ó, Jason. Mas tá suave. Só pra dar um clear. Ah, o golfe aí é a Maria, bracinho de dinossauro, viu? Então, cuidado. Tem... Tem polícia lá dentro, tá? Lá dentro? Lá dentro, aham. Uou... Uou... É polícia entrando, polícia... Polícia no botão. Calma aí, calma aí, que agora ficou perigoso. E... Pronto. Tem uns aqui dropados aqui. Ah, tava tendo treta, tem vários maiados ali. Hum... E agora? Tá esse mesmo, por favor. Tá batendo aí, por quê, do gol? Quer que eu passe a frente aqui e vou trocando ideia com o polícia ou vocês vai... Não, mas é melhor esperar sair, né? Esses caras só não podem estar esperando a gente aí, tá ligado? Não, eles vão só recuperar os corpos deles e ir embora. Então, espera ele sair. Esse golfe só faltou ser blindado pra ficar 100%. Fizeram... Esse caminhão aí é o caminhão da G3 MK2. Meu amigo, se eu te mostrar o que tem aqui dentro, eu não sei nem o que que isso faz o... O BK, pode vir. Rozinho. Pode ir? Mec. Bora, bora, bora. E aí, Maria, vai me capotar, véi. Nossa, é um abracinho. R$5,00. Essa azul é nossa? Ô, Maria! Véi, ah não, véi. Ué, essa menina vai estourar esse caminhão comigo aqui dentro, véi. Travou o caminhão, chat. É uma VTR aqui que explodiu, mas ela tá com o Giroflex ligado. Entra aqui dentro, tudo bom, véi. Entra sim, rapá. Vai ser... Rapaz, já. Nossa senhora. Ô, Tatu, pega a Saúda e vai adiantando lá na frente, já. Vai caminhoneiro, né, tropa? Vou deixar que eu passe, então, a minha... Como é que... Poxa, a minha tá loucão, véi. Pega. Só não sei onde é pra ir aqui, véi. Você quer sair aonde, BK? Cara, não sei, véi. Vamos mais pra frente aqui pra ver. Aonde fica a praça aqui? Um pouco mais pra frente, né? Pra frente e pra esquerda. Tá. Cara, eu acho que eu tô em cima dela. Não, cara, isso aí não é praça não, louco. Aqui, ó, a garagem da praça quase. É, aqui é bom. Aqui é maneiro. Aqui é tipo o quê? Quase um Maze Bank Arena, né? Não, aqui é Maze Bank Arena. Aqui é a esquerda da garagem. Aqui é, sabe o quê? É perto ali daqueles apartamentos do Maze Bank. Maze Bank Arena não, do Maze Bank, tá ligado? É pra direita. É tipo no prédio do FBI, tá ligado? Aqui é bom mesmo. A gente tá no prédio de trás da monete da praça, véi. Vai subir tudo aqui, né? Cadê? Vai estar procurando vocês aqui. Menor. Te pedi isso. Tem cinco dias. Tu vem me falar da mina hoje? Tá de sacanagem, rapá. Deixa eu ver aqui, tropa. Estou. Estou. Rânio. Nho. Já. Acho que sim que escreve, né? Cara. Isso aqui é usável, será? Vou usar, tropa. É o hype do hype, família. Chegou o dia. Pra acabar com a cidade. Vou botar bem nesse quadrado aqui, ó. Ai, tô com medo. Será se eu usar? Cara, então, eu não peguei um míssil na mochila, tá? RL9. Eu trouxe o caminhão. Cara, eu vou fazer um RP melhor. Só pra vocês não dizerem que, tipo, tá ligado? Eu tô com um míssil na mochila. Finge que tá dentro do caminhão ainda, tá? Calma, eu quero explodir do lado dessa X-Site aqui, pera aí. Pronto. Dr. RP. Tem bomba aí, é? Caralho, o que que é isso aí atrás, mano? Deixa eu pegar aqui a bomba. Numa caixa, tá? De... Como diz? Papelão. Vou engatar ela aqui agora. Vou ligar pra minha mulher. Ah! Últimos momentos, galera. Você foi lá olhar na mídia. Tá, irmão, pinhaço. Maria. Caraca, Dexter. Você é chato mesmo, hein, Dexter? É, Maria. Meu Deus, esse P1 aí, batendo em todo mundo aí, Maria. Tá louco? Ela não me atende. Não tem uma caiteira não, Maria? Tropa, eu vou tentar usar aqui, velho. Acelera agora aí. Acelera pra fazer... Ai, tô com medo. Será que eu faço isso, chat? Eu posso acabar com o hype em um clique. Tudo está nas minhas mãos. Eu tenho uma orgiva. Não aconteceu nada. Uou! Jason, olha aqui a estrutura que eu fiz, Jason. Vou acionar, galera. Vou acabar com a cidade. Tudo aconteceu dentro de uma caixinha daquela, cara. Rian, não foi assim, Rian. Esse é você. Mano, você vai se matar, velho. Você é burro? É, calma. Esse cara não é isso aí, pelo menos. Tô ativando. Cinco segundos vai explodir. Já, não, não. Vamos comemorar antes. Vamos, vamos... E aí, Gugu? Você vai embora, rapaz? Ué, Gugu? É o piloto, cara. Não tem uma pergunta. É o piloto? E aí, piloto? Tu não tá aqui? Não, da Blade. Vou buscar lá. Por que que não vai me buscar aqui? Não faz isso com a gente, não, cara. Não faz isso, não. Vou acabar com a cidade, rapaz. Não faz isso, mano. Aonde que nós vai? Se esconder? Beleza. Nós tem que achar um lugar pra nós se proteger. Vamos buscar a Véa Lima. O chão pegou. Do nada. Nós vai pra Cidade Alta, Jason. Já passei, né? Não é melhor ir no outro lá? Dá pra ir também. Dá pra passear. No Santinha. No Santinha. No Santinha. Cara, botei aqui, mano. Instalei a bomba, galera. É isso. Deixa eu fechar aqui o container aqui. Caraca, troca. Você viu que eu botei uma ogiva, né? Um Stories? Nós vamos pro Cancun, lá. Partiu Cancun, roleplay, mano. Ai, me matou. Cadê o controle, biquinho? Pode explodir. Meu amigo, eu posso apertar um botão aqui que eu acho que eu explodo. Mas eu vou sair daqui primeiro. Oxe, o cara foi de kit, o bonezinho? Pera aí, mano. É rapidão. Fechar aqui. Troca, vou deixar esse caminhão aqui, né? Não tem mais nada útil nele, eu acho. Gugu, vem ver a ogiva que eu instalei, Gugu. Deixa eu ir no pé, Maria. Mano, eu posso tentar explodir. Eita, eu não vou nem botar o cinto, velho. Porque talvez se eu botar o cinto, eu explodo, hein? Papeto! No olho? Não, não é olho, chato. Pode ser o G, tá ligado, família? Espera aí, vou chegar, vou passar meu storyzinho aqui. Não, cara, tô te esperando, cara. Mas eu não vou botar o cinto, não, mano. Eu tirei toda a sua família da cidade lá pra norte. Bora, Gugu, tem que ser rápido. Nós vai embora. Você vai vir aqui? Funil do hospital, entra logo, nós tem que ir pro norte. O cara falou aqui pra mim explodir a bomba. Cadê? Túnel do hospital, cara. Entrou no túnel e vem reto, mano. Cadê, cara? Aqui, cara, a bomba aqui, ó. Putz, bati no bagulho. Você viu? Vamos embora, vai, vai pro norte, vai pro norte. Manda aí pro norte. Amigo, vou explodir. Eu que instalei, filho. Maria, salve-se quem puder, Maria. Todo mundo vai morrer, Maria. Você voltou hoje e já talvez vai morrer de novo. Vamos pra ali, ó, pro canto. Não, Maria, você tá desviada, tá? Minty é pecado, né, Minty? Minty é pecado. Ixi, já tá com tua vaga no inferno garantida. É, eu também. Eita! Uou! Que, que é isso? Que, gente, que é isso? É você, John? Oxe, não, sou eu, Alex, sou eu. É, não é isso que a gente tá com a bomba? Eu acho que a gente tá com a bomba aqui, velho. Que é pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês. Pô, dobra e passa a bomba. Piquinho, dobra e passa pro próximo aí, essa bomba, mano. Papo reto, velho. Ele mandou, ele mandou já, ele mandou já. E aí, meu mano, Ares? E aí, gostando. Uou! Temos um dia ensolarado. Muito calor pela frente. Mas não se esqueça de usar protetor solar. O trânsito não está lá, essas coisas, mas... Vai poder voltar a usar cueca na favela? Calma aí, cala a boca. Cadê, Piquinho? Cala a boca, Ares! A bomba tá no mesmo lugar que eu implantei ela? Acabei com a cidade, tropa. Lascou. Continua. Eita, aperte. Voltamos em instantes. Agora, eis a pergunta. Isso aqui já é um wipe pra demorar uns 5 dias? Podemos ir pro CDA? Ou realmente vai voltar em instantes? Opa, de nada, galera. Gostar da bomba que eu implantei? Gostar? Bom, né? Que top. Deixa eu ver aqui, avisa os hype. Se vai ter algum aviso os hype. Mano, alguém me manda uma foto preta aí, velho. Só pra eu me botar aqui, eu não... E eu não ficar sendo o único ali, sem ter a foto, tá ligado? Porque eu tô com a foto antiga ainda. Deixa eu ver aqui. Eles estão prontos. Hoje, 10 horas, temos uma grande novidade. Atrapassou um pouco do horário. Foi pras 11, mas tá tudo bem. Servidor já voltou? Ainda não. Tá com 600 pessoas. Iniciou. Continua. Isso foi um wipe? Fez algo certo uma vez na vida. Caraca, vai meter dessa pra mim, rapá? Ué, já, 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 já dá pra entrar de novo? Qual é, calabreso? Tá de sacanagem? Me mandaram a foto aqui. Deixa eu botar. Uou. Parou a live já? Eu vou parar. Não salva não. Já, é só deixar, já salva já direto, automático. Entendeu? Aham. Vai enterrar a live? É, eu acho que é. Não é não, porque ela não veio topo em início e não salvou. Ixi, então, lascou. Tá mandando uma nova foto aqui pra mim. Já salvou. O hype ainda não voltou. Gostou do hype? Quer falar com a galera aqui? Dá um bom dia. Você vai lá pra sua? Gosta de aparecer, né, você? Pera aí. Deixa eu só editar isso aqui, tropa. Você não botou título no negócio. No que? Na tua live? É. E foi como? Foi sem título? Foi sem título e tem o jogo que aparece. Lascou. Diga aí para a galera o que você achou do hype do hype. Diga aqui no microfone, né? Fazer o quê? Finalizar lá e salvar. Finalizar e salvar? É. Não, minha amiga, já salva. Já é só finalizar, só fechar a live. Certeza. Diga aqui um oi para que parar a galera. Oi. Sai só. Tá bom, pode ir lá. Lenoss que mandou cinco reais. Vai ser que nem o hype do Leal três dias. Então, agora tem que ver aqui o que vai dar em avisos, ó. Leozinho Hype não falou nada ainda. Meu, que ódio. A Prada ficou bolada, chat. Se voltar hoje, vai ser o hype mais rápido de todos. Estamos aqui para inovar, o louco que tu falou. Uou. Turquia vai virar gueto. Do nada. Milena querendo aparecer na live. Aí eu comecei a falar, o chat começou a movimentar. Alice, coelho. Oi, a ex-mulha é do coelho, tropa. A Anne, não era o nome dela, Anne? O hype no hype, boa. Cinco dias esperando. Antes de o iPad, deixa ter guerra. Manda salve, sou seu fã. Olha o Haru, véi. Cabelinho Little Hair. Quero as quatro rodinhas da sua futura 45 de broma. Uou, a ele. Uou, avisos. Servidor estará online em alguns instantes. Se preparem para um novo começo. Menor, aí. Se o hype voltar hoje. Trova, você já vira um hype de dez minutos? É que é perigoso também, né? Não dá para dizer muito o que o Leal faz, né? Uma hora do Leal é dez minutos. Ou, dez minutos é uma hora. Uma hora é dois dias. Google, está aí, Google? O que você tem a dizer sobre o que aconteceu aqui agora? Tu estava tentando entender o que estava acontecendo, foi isso? Chegou a entender ou não? Cheguei a entender. O que aconteceu? Me explique. O Biquinho fez a missão. Explodiu a praça e a cidade inteira. Mas antes disso, eu fiz várias outras coisas. Não. É, só a cara explodiu. Peguei bombas. Entendeu? Não, isso aí eu não fiquei sabendo. Fiz missões antes. Isso, ó. Há muito tempo atrás. Mais de duas semanas da Bloody. Caraca. Foi. Se tiver uma wipe culpa sua, você vai ficar sozinho, tá? E outra coisa. Para quem comprou blindado nessa season, perdeu o Krauss. Ah, não. Vai ter que comprar de novo. Vai ter que comprar de novo. Ah, não. Blindado é por season. Entendeu, Mitch? Dizendo o Leal, o servidor vai estar online em alguns minutos. Eu, por minha... Por meu conhecimento ao Leal Developers... Tegueiro não tá mais, agora é o Albi. Eu vou colocar isso aqui, não. Isso é meio difícil acontecer. Quando ele fala minutos, eu ouço dias. Quando ele fala horas, semanas. Então é... Complicado. Valeu, Ademite. Muito obrigado pelo Subcomprime. Agora, se o hype voltar hoje... Aí... O barato vai ficar quente. Tô de olho aqui nos avisos, galera. Eu vou até perguntar aqui pra ele. Calma aí. Leal. Deixa eu ligar aqui, ver se ele me atende, chat. Vou nem dizer que tá vazando na live. Você botou zumbi na cidade, doido? Como assim, Blade? Biquinho colocou zumbi, zumbi colocou. Podia se dar de... Pô, não tem foi uma bomba, menino. Acabei com o hype sempre junto. Muda a cor ali, Ademite. Tá me ouvindo? Muda a cor pra vermelho. Biquinho, muda a cor da hype list pra vermelho. Tá falando. Fala. Oi? Oi, tá me ouvindo? Mutei o microfone, pode falar. Brinks, tá votado ou não? Brinks! Brinks. Vai voltar hoje mesmo? Você tá zoando. Vai voltar hoje. Quanto tempo? 15 minutinhos. 15 minutinhos, Leal. Peraí, peraí, peraí. O Albi, quanto tempo mais ou menos aí na sua... Puta, velho. Só amanhã, sabia? Não, não, 15 minutinhos. Mentira, Leal. 15 a 30 minutos. 15 a 30. Pode confiar, 15 a 30 minutos. Rapaz. A última vez que você falou isso, mano, a última vez que você falou. Uma horinha volta. Foi dois dias. Agora é o Albi, né, velho? Agora é o Albi, né? Que tá na frente da situação. Tá tudo pronto, pô. Só tá passando a base de uma máquina pra outra, entendeu? Ah, então, Scraus. É. Deu bom. Vai ter que subir o banco de... Vai pisada. Mas tá tudo pronto já. Tensão tudo. Quem comprou blindinhas, mamou. Ah, blindado, novo valor, né? Novo valor, novos prazos, né? Permanente, era até o wipe, né? Isso. Boa, é isso. Eu vou mandar... Já vou vender um aqui pro Gugu, tá? Que ele tá querendo comprar. Opa. Fechou? Vai fazer uma promoçãozinha pra ele. E Dê também dá de vender de novo? É lógico. Boa, Leal. É nóis. Tchau. Boa, Leal, vamos começar aí. Sacanagem. Você vai querer qual o ID? Uma galera tá pedindo 5 mil aqui, velho. Qual o ID? Um? Meu? Já é uma parcela do... Meu? Pode vender, pode vender. Pode vender. Opa, coisa boa. Show. Valeu. É nóis. Hoje em dia tu deve te vender... Tô precisando de dinheiro. ID? Eu quero ID1, rapá. Veja aí por 10 mil. Eu quero é dinheiro no meu bolso, o papo é reto. 10 mil. Quem quer comprar ID1? 10 mil. Eu vendo. 10 mil no Pixies. 10 mil no Pixies. Uou. 15 minutos, galera. Já se passaram o quê? 1. Faltam 14. O que dá pra gente fazer? Como assim, Milena? Como assim? Não entendi. Um novo... Dá pra fazer o que é chat? Um novo podcast da Turquia? Seu alguém minha mandou 5 reais? A cidade vai voltar cheia de zumbis? A cidade vai voltar cheia de zumbis? Mas por que motivo? Não, falaram aqui no... Podcast. Vou fazer um podcast com o Google. Cristiano Kiki mandou 5 reais. Aê! Coloca seu nome de alemão. É sobrenome Bipê. Essa ceasão manda... Vou colocar. Analiso. Analiso.